Gente que esse rap não vai estourar E você sabe que não quero agradar ninguém Pode mandar o seu exército pra me calar E vou continuar voltando na voz do além Ataco cada um dos pela saco que não se incomoda Quando vê esse tsunami de barraco Vai emocionado ficar mais preocupado Em apertar seu baseado enrolado no tabaco O mundo todo se matando Os MC não pensa em se unir Só vê quem é o mais malandro Resolução só se for na sua carteira Pra que festa se tem pai largando o filho na lixeira Pivete de 10 anos arruma trampo na biqueira O crime que botou comida na sua geladeira É fácil na TV falar de meritocracia Cê tem que enfrentar a vida com a barriga vazia Cês acham que essa guerra não é minha, né não? Pra que que eu vou me preocupar? É cada um com seu B.O. Irmão, a omissão só fortalece a opressão E quanto mais segregação tiver pra eles é melhor É foda se ainda não entendeu nossa cultura Ele cria doença pra depois vender a cura O capitão do mato anda de fardo e viatura O tal do cidadão de bem que é a volta da ditadura Custura minha boca se quiser meter censura Cocaína gera lucro, o governo que fatura No heliporto meia tonelada pura Depois ganha comissão na porcentagem da mistura A polarização é a bola da vez Mamãe de emocionado leva jogo no xadrez Diante da miséria, mentira escancarada O clima ficou tenso pro neguinho de quebrada A hipocrisia da justiça seletiva Criou seu monopólio de corrupção ativa Enquanto isso a população se foge Pra você então mesmo sabendo que não pode No submundo permanece perecendo Pagando parcelado pra continuar devendo Se tudo é vendido o valor é relativo Por isso custa caro pra sair do negativo A que prioridade nunca foi tomar vacina É bem mais importante ter acerto de propina Cachaça, putaria, carnaval e cocaína Pra patricinha tá buscando adrenalina Conspiração, mensagem subliminar População na cegueira não sabe se indignar Sua raça que cheira quer nos eliminar A Babilônia oferece, vai de você aceitar É fácil faturar usando o nome de Jesus Difícil é tá com diarreia na fila do cuis Vinagre na ferida que já tá soltando o cuis QR1 por segurança da estação da luz Salve Paulo Freire Mais educação Mais cultura nas quebradas Mais hip-hop, certo? Vamos que vamos, coletivo Paulo Freire Avança, rimadores do vagão tá em casa Avança, rimadores do vagão tá em casa